E aí rapaziada, salve salve aqui, quem fala é o Nunes, pronto, trazendo pra vocês dessa vez aí um vídeo, e Nunes responde aí, vamos bater a nossa meta de 1500 likes, que o vídeo ficou foda, espero que vocês gostem, se bater essa meta aí eu vou estar trazendo mais vídeos assim, e comentem o que vocês achou do vídeo, deixa seu like, compartilha o vídeo aí, conta com a ajuda de vocês, deu trabalho pra editar, beleza? Fica com o vídeo aí, espero que gostem, valeu, fui! E aí rapaziadinha, salve salve aqui, quem fala é o Nunes pra vocês, dessa vez aí trazendo mais um vídeo, só que um vídeo diferente aí pessoal, um vídeozinho especial aí, o Nunes responde, muita gente andou me pedindo aí, eu resolvi trazer esse vídeo aí, e vamos ver aí o que vocês acham desse vídeo aí cara, a galera comentou lá, pô Nunes traz vídeo cara, de Nunes responde, pô tu nunca fez, que não sei o que, eu falei não, resolvi trazer aí, primeiramente pessoal, agradecer aí do fundo do coração aí cara, conseguimos bater nossa meta aí de 20 mil inscritos, nem acredito mané, 4 meses de canal, é isso aí rapaziada, 4 meizinho de canal, a gente alcançou aí 20 mil inscritos, só tenho que agradecer vocês, pô, não tem nem palavra pra falar com vocês cara, não tem nem palavra, na moral mesmo, de coração aí, a gente só tem vindo aí a crescer o feedback do canal, muito bom rapaziada, comentando os vídeos, sempre deixando o like aí, dando aquela moral, pô não tem nem o que falar, toma lhe junto filho, vamos começar aqui, respondendo aqui as perguntinhas, eu selecionei 20 perguntas, que é 20 mil inscritos, eu resolvi selecionar 20 perguntas, já peço o like de vocês aí, se esse vídeo bater 1.500 likes aí, eu vou estar trazendo outro Nunes responde, vamos ver aí o feedback aí, o que que vocês, sei lá né, vamos ver aí como é que vai ficar, então vamos lá, pergunta do Johnzinho CF, Você já iludiu alguma mina? Caralho, essa pergunta aí, essa pergunta aí é complicada meu mano, sacanagem, nunca iludi não cara, nunca iludi não, falo na cara mesmo que tem que falar, tá ligado, nunca iludi não cara, tá aí, salve pro Johnzinho CF aí, toma lhe junto, vamos pra segunda pergunta, Luan Carvalho, NTJ, quando você começou a jogar CFL, tinha tanto hack assim? Cara, na época que eu comecei a jogar CF, foi na época de 2012, 2012 pra 2013, não tinha hack não cara, a situação do CF tá complicada, mas vou te falar, até que melhorou um pouco, uns 2, 3 meses pra cá o jogo tá mais tranquilo, mas não tinha hack não cara, na época que eu joguei não, não tinha muito hack não, vamos pra próxima pergunta, que é a pergunta do Gustavo RD, Quem te motivou a fazer o canal? Bye Menor, tamo junto Menor, salve pra ti, pô cara, quem me motivou a fazer o canal foi a galera do meu clã, o Jack, o Black, ficava falando, pô Nunes, cria o canal cara, vai dar certo, tu ganha arma, a galera gosta de tu, e o principal mesmo cara, foi o Gerino, não sei se vocês conhecem o GRN1FPS, ele tinha canal, gravava vídeo de rank, ele que me ajudou a baixar o Shadow Play, configurou, me incentivou pro Nunes, ele falou, cria o canal cara, vai dar certo, vai pra frente, e foi ele que me incentivou, entendeu? Vamos pra próxima pergunta, X Pequeno FPS, tem alguma pessoa que te motiva pra gravar vídeo no YouTube? Cara, sinceramente, não tem ninguém que me motiva a gravar vídeo não, eu gravo porque eu gosto mesmo, entendeu? Elvis Ramos, qual é o YouTube de CF que tu acompanha bastante, qual vai ser a tua reação quando chegar aos 100k? Salve pro Elvis Ramos, cara, o YouTube que eu acompanho bastante de CF, é a rapaziada, meus colegas mesmo, entendeu? O Lennon, a rapaziada aí que eu conheço, o Estróito que eu quase não posto a vídeo, o Trik, o GHzão, os parceiros aí, minha rapaziada aí do dia a dia aí que tamo junto, o Felipe, rapaziada aí, rapaziadinha aí, quem conhece aí, e é isso aí, o RZ Gameplay, parceiro meu, meu mano, tamo junto, é isso aí, vamos pra próxima. Mateus Miranda, o que te motiva a continuar com o canal? Cara, o que me motiva a continuar o canal são vocês mesmo, cara, o feedback de vocês, os comentários, o like que vocês deixam, são vocês mesmo, são rapaziada que é inscrito no meu canal, cada comentário bonito lá que eu vejo, são vocês mesmo, cara, e é isso aí. Mateus Salles, qual é o seu próximo objetivo da vida? Boa pergunta, moleque, salve aí pro Mateus Salles. Pô, cara, meu objetivo é me formar em engenharia mecânica, que falta um ano e oito meses aí pra me terminar a minha graduação, e é isso aí, entendeu? Me formar aí, em nome de Jesus eu vou conseguir, e é isso. Giovanni Faria Lourenço, a K Black do meu clã, tamo junto, Black. O que você tem a dizer a respeito do seu clã? O que eles falam sobre o seu canal? Lembra de mandar um salve pro Black, caso escolha a pergunta. O que eu escolhi, né, meu mano? Tamo junto aí, o Black, a rapaziada da antiga aí do meu clã, um dos primeiros moleques que eu conheci. Quero te agradecer, meu mano, pelas coisas que tu já fez pra mim, que faz por mim, ajuda no canal, já me ajudou muito a editar vídeo quando eu comecei a editar descrição, editar TS. O moleque tá aí no dia a dia aí comigo aí, fortalecendo, tamo junto. Entendeu o que falar? E a pergunta dele foi o que você tem a dizer a respeito do seu clã? Pô, meu clã é uma família, cara. Meu clã, primeiramente não, né? Primeiramente é Deus, segundo família. E meu clã, cara, o meu clã é a segunda família. Tamo todo dia aí, passo a metade do dia com a rapaziada, zoando, brincando, jogando no TS, gastando uma outra, é isso daí. Próxima pergunta aqui é a do Alisson Roberto Moreira. Nunes, qual foi a sua reação quando você ganhou a sua primeira MN do seu sonho? Manda salve, bye Alice, sou do clã, tamo junto, sou Alice. Salve pra ti. Pô, minha primeira MN foi a Panatal, minha primeira MN. MN do seu sonho. Pô, a MN do meu sonho, cara. Rapaz, a MN do meu sonho foi a Caares, filho. Que pra mim quem ganhou foi o Andy Luke. Salve pro Andy Luke aí, tamo junto. Gastei muito dinheiro nela, mas ela veio. Karen Jackson. Como conheceu o Crossfire através de quem e gostou da primeira vez que jogou? Conheci o Crossfire através do Reinaldo, vizinho meu aqui, me apresentou o Crossfire em 2012, no finalzinho de 2012. Gostei muito do jogo. E quando eu joguei pela primeira vez, passou uns dois meses, eu botei minha primeira VIP, que foi a Caixamas, e continuei jogando até hoje. Marcos Aragão. Nem vou fazer pergunta, não vou aparecer mesmo? Que isso, cara, claro que vai. Tá vendo? Se tu tivesse feito a pergunta, ia ficar maneiro no vídeo. Mas como tu não fez pergunta, salvo pra ti assim mesmo. Tamo ali junto. Pedro PH. Quanto você gastou na sua ACC e se arrependeu de gastar muita grana na ACC? Quanto que eu gastei na minha conta? Rapá, isso daí é uma coisinha complicada, cara. Eu vou te falar. Vou botar no mínimo aí, cara. No mínimo, no mínimo, eu devo ter gastado uns 20 contos na minha conta. Se arrependeu de gastar muita grana na ACC? Arrependi não, cara. Que a grana que eu gastei na minha conta não me faz falta e o que eu boto em jogo não me faz... Como é que se diz? Eu não ligo, entendeu? Se eu parar de um dia pro outro, eu sei que é um dinheiro que não vai ter retorno. É isso aí. Marcos Vinícius. Já gostou de alguma mini e ela não te deu atenção? Manda um salve. Pô, cara. Por incrível que eu pareça, cara. Nunca aconteceu isso comigo, não, cara. Eu tenho sorte, mané. Eu tenho sorte. Eu sou feinho, mas eu tenho sorte. Nunca aconteceu isso comigo, não. Boa pergunta. Salve pro Marcos Vinícius aí. Tamo junto. O Alen Silva. Nunes, você lembra qual foi a sua primeira arma de ZP e qual foi a reação de chegar Marechal? Minha primeira MN de ZP, como eu falei, foi a pra Natal. E a reação de chegar Marechal não foi... Não foi muita, não, cara. Eu só queria pegar Marechal por causa da bonequinha da arte mesmo. Foi aquela reação. Foi aquela reação de tu ficar espantado, assustado assim, não. Douglas Marcelino. Nunes, qual é a sua meta pra este ano? Tanto com o canal, quanto com a sua vida pessoal. Rapaziada, minha meta pra este ano até o final do ano é 50 mil inscritos. Minha meta. Não sei se a gente vai conseguir, mas vocês são fodas. Eu sei que se for depender de vocês, a gente consegue, eu creio, né? E minha vida pessoal é, como eu falei, me formar em engenharia mecânica e servir minha profissão. E toma ele junto. Salve pro Douglas. MTS YouTube. Nunes responde. Por que você é meu amigo e você gosta de mim? Tomo junto, MTS. MTS é meu parceiro aí, ó. Pra quem não conhece MTS. Claro que nego conhece MTS. Quem acompanha meu canal sabe. MTS tá aí no dia a dia também me ajudando. Moleque maneiro. Nego zoa. Nego brinca com ele. Tem hora que ele é chato, mas é gente boa. E toma junto. Eu sou teu amigo porque eu guardo tu, cara. É nóis. Gui Andrade. Nunes, te amo. Qual é o seu incentivo de gravar vídeo para o YouTube? Salve. Salve pro Gui Andrade aí. Tomo junto, meu mano. Valeu pelo carinho. Meu incentivo de gravar vídeo pro YouTube é como eu falei. Meu incentivo são vocês mesmo. Por essa pergunta aí mesmo aí, tu já me deixou feliz pra caramba. Nunes te amo. Meu incentivo são vocês mesmo, cara. Sem vocês não tem vídeo no canal. Eu dependo de vocês. Tomo ele junto. Qual jogador você considera o melhor do Crossfire BR em termos de habilidade? Se ele te chamar pra X1, você aceitaria? Manda salve. Salve pro Iago Santos. Cara, melhor jogador pra mim de Crossfire. Melhor jogador pra mim de Crossfire. Pá, complicado, cara. Cara, eu gosto muito do L4K, que não joga mais. Gosto muito dele. Guardo o Brendo também, pra quem conhece. Faz fragmove, jogador profissional. Do DGZ, que tá no time do Brunão aí da Messi. Jogador, moleque novo, mas é bom na Alpe. Gosto muito de jogador aí, cara. Muito de jogador bom. O Brunão, antigo Brunão. O Brunão era o rei da AK. Filipin, que saiu. O Fallen, que era o rei da Alpe. Até hoje, eu gosto do cara pra caramba. É isso aí. Vamos pra próxima. Cleverson Winchester. Winchester. Já pensou em trazer outros jogos pro canal sem ser Crossfire? Sim e qual? Manda salve, seu amigo. Já pensei sim, Clevers. Fala nisso, já vou aproveitar pra deixar aí pra vocês aí. É... Comentar aí o vídeo que vocês querem que eu traga. Cara, eu tenho uma pretendência pra trazer. Os jogos que eu tenho aqui no Steam. Eu tenho CSGO. Eu tenho GTA V. Eu tenho BF1. Tem muitos jogos aí, cara. E eu tenho um PC bom que roda os jogos tudinho aí da atualidade aí. Deixa aí nos comentários os jogos que vocês querem que eu traga. Eu não trago porque, rapaz, eu gosto muito do CF. Mas dependendo aí do que vocês pedirem aí, se a rapazada apoiar, toma junto. A gente traz sim. E é isso aí, rapazadinha. O vídeo foi esse. Espero que vocês gostem aí. Deixa o like aí. E é isso aí. Toma ele junto. Valeu mesmo aí a 20 mil inscritos. Dependendo do feedback, como eu falei, você vai ter 1.500 likes. Se vocês gostarem, eu vou trazer outro Nunes Responde aí. E é isso. Fica com o vídeo aí. Abraço do Nunes. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.